Fala pessoal, seja bem vindo ao canal conquista bloqueada e hoje temos aí mais um guia 100% todas as conquistas 1000G desse jogo aqui que é o NoFing e esse jogo aí pessoal é publicado e desenvolvido aí pela Forever Tertamente e tá custando apenas R$ 7,45 muito barato e o 1000G dele vai levar em 5 minutos no máximo é bem rápido e fácil então aqui vocês vão iniciar o storyline e assim que vocês der o start game vocês começam a apertar o Y para ir pulando os níveis e cada vez que vocês pular um nível aí vai dar uma conquista a gente tem que pular aí 10 níveis e depois disso vocês vão ter que morrer no jogo e assim que vocês morrer vocês vão tá fazendo outra conquista que demora uns 2, 3 minutos então aqui ó eu passei os 10 níveis então assim que você passar você já pode virar 5 lados que vocês vão morrer e quando essa tela aqui de morrer vocês aqui vão ter que fazer o seguinte vão ter que apertar o RB e o Y junto para ir aumentando aquele score ali e assim que vocês for aumentando vocês tem que chegar no 500 e depois tem que chegar no 1000 ok pode demorar um pouquinho aí pode ser meio cansativo e demora às vezes aí depende da sua agilidade né seu dedo não ficar doendo então eu vou dar um pulo aqui depois para o finalzinho aí tem ainda conquista pipocando eu vou pular depois por de 500 e depois por de 1000 ok então aqui pessoal com 10 de 500 vai para colocar a conquista aí dos 500 agora vamos para o de 1000 então tá aqui pessoal chegando de 1000 aí vai pipocar a última conquista tá aí então espero que vocês tenham curtido aí mais um guia não se esqueça de se inscrever no canal e também deixa o like aí para fortalecer ok então é isso aí tamo junto e até a próxima